Portuguesa 0, Botafogo 0 no Canindé. A crônica de um jogo que não existiu. Imagine uma noite fria, muito fria. Nas arquibancadas, poucos corajosos. Em campo, duas equipes correndo em bloco, sem objetivo. Há um detalhe? Faltas. Uma atrás da outra. Cartões amarelos? Uma série deles. Pois é, esse é o primeiro tempo de Portuguesa e Botafogo no Canindé. No segundo tempo, os times, já aquecidos, partem para o jogo rápido. E a Portuguesa toma iniciativa. Rubinho do Botafogo é expulso. Melhor para a Lusa, que pressiona ainda mais. Só que eles confundem jogo rápido, pressão com violência. A Portuguesa perde Simplício, que nesse lance nada simples, recebe cartão vermelho. O tempo passando, o frio aumentando. A torcida é pelo apito final do juiz. Portuguesa 0, Botafogo também 0.